Isso são horas. Isso são horas. Vocês já estão gravando, gente. Boa tarde. Já gravamos um vídeo já. E ele não trouxe o vinho. Ele não trouxe o meu vinho que ele prometeu de uvas. Acho que a gente deveria fazer um vídeo desse. A gente vai gravar tomando um vinho, fazer um TikTok. Não vai sair nada. Quando eu estava ensaiando para o grupo El-Chan, para ser morando em El-Chan, eu ficava no fã a noite inteira lhe dando vinho com a neve e água. Meu sonho, viu? Imagina isso, Valdeque. Vamos gravar? Vamos? Bora. O que a gente vai gravar? Calma aí que Pedro não sabe, entendeu? Ele tem que aprender ainda para passar para vocês. Qual coreografia, Jeová? Ah, ele nem sabe. Pera aí que eu vou ensinar para ele e a gente volta. Agora sim! Bem-vindos ao Vida Beat Dance com Pedro! Cheguei! Bruno! Hoje temos Big Energy, da Mariah Carey. É isso? Isso! É uma coreografia super gostosa. Ela é longa e é legal para fazer em grupo, porque a gente se mistura, brinca, então dá para a gente entrar correndo. Então, vamos começar a coreografia. Estou sempre tentando mesclar a americana, brasileira, para vocês aprenderem vários ritmos do que está em alta no TikTok e no Reels. Então, vamos começar? Cinco, seis, sete e oito. Vai, ó, levantar a perna duas vezes, braço ao contrário da perna e vai, ó, para um lado, ó, socando, como se fosse socando. Um, dois, três, quatro. Facinho, né? Vamos lá de novo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Agora, com a mesma perna, a gente, ó, dá uma quicadinha para o lado, quicadinha para um lado e vai Michael Jackson. De novo! Cinco, seis, sete e oito. Ficou para um lado, Michael Jackson vai pisar atrás e dá um pulinho e abrir os braços. Vamos juntar isso tudo? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. De novo! Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem! A Rina ainda está se encontrando. A gente está pegando agora. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aí, a gente já fez esse passinho aqui numa outra música americana. A gente dá um pulinho, junta o braço, abre a perna, diagonal, joga o bumbum. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado, só que a gente vai passar a mão na cabeça, ó. Quando estiver suando e jogando suor. Para o outro lado de novo. Um, dois, três, quatro. De novo! Cinco, seis, sete, oito. Vai prender! Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Isso aí! Vamos juntar as pecinhas? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Aí, a gente vai juntar a perna. Aí, quem está atrás vai fazer uma coisa e quem está na frente vai fazer outra. Eu vou juntar e eles vão descer. Eu só vou chacoalhar a espetola e juntar as pernas. Aí, eu vou descer e eles vão subir. Vou fazer isso duas vezes. Subiu, desceu. Caraca, está complicado, mas vocês conseguem. Vamos desse daqui? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Agora, tudo. Tudo certo aí? Não. O Pedro pegou vocês aí em casa, prendendo agora. Provavelmente vocês já pegaram. Vamos lá de belo. Vamos embora. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Quase esqueci. Sete, oito. Eu esqueci. Então, vamos de novo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E aí, você gosta desses vídeos como esse? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Já assustou o sininho para receber as novidades diretamente no seu e-mail? Então, faz agora. Estou esperando. Agora, curte aí. E se inscreve. E pede música. Quem pede música, tem música aqui, né? Por favor. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aí, agora, a gente vai cruzar a perna. Abre e fechar. Tá? Quem está atrás... Sai fora e vocês continuam fazendo. É isso, né? Não. Quem está embaixo, mesma coisa, cruza, abre e fecha. E eles não estão aqui. Então, a gente vai cruzar, abrir e fechar. Isso aí. Então, cruzou, abriu e fechou. Aí, no cruze e abre, essa mão faz isso. E no fechou, faz isso. Vamos juntar? Cruza, abre e a outra mão quando fecha. Tá? Onde vocês estão? Em cima, né? Em cima. Cinco, seis, cinco, seis, sete e oito. Cruza, abre e fecha. Viu? Cruza, abre e fecha. De novo. Cinco, seis, sete e oito. Cruza, abre e fecha. Mais uma vez. Cinco, seis, cinco, seis, sete e oito. Cruza, abre e fecha. Tudo até aí, hein? Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um e dois. Tá, vamos errar? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Cruza, abre e fecha. Foi agora? Aí, o sete, oito vai ser aqui Tá aqui Cruza, abre e fecha Você vai pisar pra frente O pé é isso, pisa e fecha Tá? E a mão faz isso aqui Se quiser fazer uma cabecinha, pode fazer também Você vai ter que fazer um tutorial pra fazer essa cabecinha Pega a escova de dente Tenta escovar o dente Só mexer na cabeça Não é mexer na cabeça assim É mexer o queixo, vai e volta É aqui Só o queixo Vai Bruno, ensina Vai Bruno, tem duas paredes Boa também Do que a escova de dente Agora aqui Oh baby, danse, danse, danse Mexendo assim Tudo bem Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um e dois Três, quatro Aí agora a gente vai cruzar as pernas e vai girar Cruzou E gira Vamos tudo até ir? Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro E cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um e dois Três, quatro Cruzou, girou Aí vem aqui, ó Padrinho Sete, oito Pra baixo, pra baixo A gente vai começar em cima E a batida da música vai bater pra baixo Tá? Sobe, desce Sobe, desce Tá? Daí só faltam dois passos e acabou Tudo até ir Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Um, dois Esqueci Cruzou Girou Aí a gente vai pisar Chuta Pisa, chuta Faz alguma coisa mais mais E acabou Pisa, chuta Pisa, chuta Faz mais mais E acabou Ah, não quer aí É grande, hein? Não é grande? É grande Sim, senhor Aceita Em nome de Deus Eu vou te perder Vamos daqui Desse pedaço aqui Até o final Cinco Vamos daqui Cinco Seis Sete Oito Um e dois E três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pisa Chuta Pisa Chuta Louco Caro Agora tudo tem Se ele pegou Se ele pegou Vocês pegam Sim Vamos com a música Vamos com a música E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Mais um vídeo aqui De dança Do Vida Fit Dance Vai lá no Rez No TikTok Eu tô suando Eu também Grava Marca a gente Escreve aqui embaixo Qual a próxima música Se vocês querem que a gente dance E até o próximo vídeo Tchau Beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL